Aquele que cuida de você não dorme, nem pestaneja, não se preocupa, nada que você viveu até aqui foi em vão. O Senhor tem visto todas as tuas aflições, acalma o teu coração, tudo que for para ser teu chegará até você direcionado por Deus. E você saberá que é Deus que está cuidando de você e no momento certo você receberá a tua tão sonhada vitória. Não desiste de lutar, não desiste de prosseguir aonde o Senhor quer que você chegue. Tudo tem a permissão do Senhor, em tudo Deus tem propósito. Nunca se esqueça, você foi um escolhido para vencer, Deus te escolheu para viver uma história linda e de sucesso. E como vencedor que você é, não desanime em meio a tantas lutas e dificuldades. Eu sei, tem sido difícil, nos encontramos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas. Mas acalma o teu coração, o Senhor tem visto todas as coisas. Você não está desamparado, por mais que muitas das vezes você se sinta só. O Senhor é o Deus que jamais te deixou só. Ele tem cuidado de você, o Senhor enviará anjos a teu favor. Nunca se esqueça, não importa quantas vezes o inimigo se levantar contra a tua vida. O Senhor estará sempre a postos a cuidar de você e te dar livramento. Não desista em meio a tua luta, a tua dificuldade. Deus sempre estará junto com você e te honrará.